Quanto tempo você tem que planejar? Como assim? Exemplo, de 0 a 100. Vamos falar de planejamento e de ação. Quantos por cento você acha que a gente tem que estar planejando e quantos por cento executando? Ah, isso é porque eu já aprendi com o Cleiton. Então, se você for colocar em prática todas essas ideias que você teve, você ficou 80% planejando? Se você falar, Cleiton, fiquei, perfeito, na execução vai dar certo. Mas se você ficar 80% planejando, na parábola diz, afiando o machado, vamos dizer assim, e para 20% de execução, ok, vai dar certo. Mas é isso que acontece? Não. De 10 ideias que você teve, às 10 você vai planejar 80%? Talvez uma. Na segunda, na terceira, você já está executando. Então, quando você vai para o planejamento, planejamento estratégico, você descobre uma série de variáveis que até então você não tinha pensado. Vou te dar um exemplo. O que você fez nesse final de semana? O que eu fiz? Você viu? Deixa eu te explicar o que aconteceu. Provavelmente você pode ter trabalhado em algum momento. Trabalhado que eu falo não, é trabalhado com ideias, com coisas que você pensou. Provavelmente você descansou. Você deve ter passeado. Mas olha só, você não planejou o seu final de semana. Você não chegou ali na quinta e na sexta, deixa eu pensar o que eu vou fazer no sábado e no domingo. Sabe por quê? Até para descansar você tem que planejar. Aí hoje, segunda-feira, você pode, nós estamos gravando aqui hoje na segunda, você pode chegar aqui falando assim, cara, que eu estou cansado. Ué, mas por que você não descansou no final de semana? Não, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Por quê? Você poderia ter planejado. Falar, não, vou fazer o que eu preciso no sábado, no domingo. Não vou fazer nada. Vou descansar, vou passear. Então, se você não aprender, não trouxer para o seu dia a dia, na prática, o que é planejamento, até para descansar é necessário um planejamento. Então, olha só, esse episódio está subindo terça de manhã. Ontem à noite, se você for lá no meu canal, eu falei sobre ser intencional. E um dos pontos em você ser intencional é o planejar. Então, é importante ser intencional. Exemplo, no final de semana eu vou descansar. Eu estou sendo intencional, eu vou descansar. Mas para que realmente isso aconteça e eu tenha clareza, eu preciso planejar. A maioria das pessoas não planeja o final de semana. O que acontece? Chega no sábado ou no domingo e ela quer fazer tudo. Ou para quem só tem o domingo para descansar, ela quer fazer tudo. Ela quer sair, quer descansar, quer ir no restaurante, quer ir no cinema. Na segunda-feira, ela está mais cansada, muitas vezes, do que o próprio trabalho. Porque ela queria fazer muita coisa e não... E aí, olha só, isso aqui é muito legal. Imagina que você queria fazer cinco coisas no final de semana. Ir no cinema, no restaurante, descansar, terminar um trabalho que você... Ou uma ideia, um planejamento que você teve e sair com seus filhos. Ou... Deixa eu pegar outra coisa. É, academia. Aí você não se planejou, mas você, no final de semana, você conseguiu fazer as cinco atividades. Só que ela foi feita de maneira desorganizada. Então você foi almoçar, mas você saiu correndo. Chegou no restaurante em cima da hora, porque você comprou a entrada para o cinema uma hora e meia depois. Aí a comida atrasou, você saiu correndo. Chegou, o filme já tinha começado. E tudo isso daí está te gerando um estresse. Aí quando você saiu, você foi para casa, chegou em casa mais tarde e tal, não descansou. Na segunda-feira, você está esgotado. Só que você não pode falar que você está esgotado. Porque na sua cabeça, você precisa estar feliz, porque as cinco coisas que você queria fazer, você fez. Mas você fez de maneira desorganizada. Gastou energia que não precisava. Gastou energia que não precisava. O que era para ser prazeroso, não foi. E aí você não pode falar que, ah, meu fim de semana foi ruim. Não foi bom, porque eu fiz isso, isso e isso. E aí você começa a falar para as pessoas, não, foi, ó, fui para o restaurante, fui para a academia, fui para o cinema, fiz isso, fiz aquilo. Mas internamente, internamente não foi. Aí você chega na segunda mais cansado do que deveria. Entendeu? Então isso é importante. O planejamento. Só que pessoas que falam, não planejam. Infelizmente. O planejamento dela é na hora, conforme ela está falando. Não, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, ela está aqui, ó, falando. Ela não parou antes. Isso tem a ver com uma crença? Isso tem a ver com o quê? A falta de controle emocional. A necessidade de falar. É isso. A necessidade de falar, ela vem por uma aceitação que você busca. A necessidade de falar vem para você poder se sentir bem, para você ganhar um parabéns. Para você se sentir importante. Para você se sentir valorizado. Uma série de coisas. Quando eu falo algo para o Wesley que eu não deveria, é porque eu quero passar para ele uma informação, tipo assim, para ele me sentir aceito. Para eu falar para ele, olha, compartilhei com você um segredo. Entendeu? Então essa é a ligação. Entendi. Quais são os benefícios de você ser intencional naquilo que você faz? Quais são os benefícios de você ser intencional naquilo que você faz? O primeiro deles. Você evita decepções. Então você evita decepções das pessoas e principalmente sua. Porque se você é intencional, se você já tem clareza do que você está fazendo e por que você está fazendo, dificilmente você vai se decepcionar. Sabe o que é ruim? Você está fazendo algo achando que é por uma coisa e na realidade a verdadeira motivação era outra. Isso é negativo. Então você vai evitar decepções, inclusive com você. Você se decepcionar. Então isso é muito positivo. Quantas decepções você tem todos os dias? Decepções pequenas ou grandes? Durante a semana. Vamos lá. Pense nisso. Talvez se você tivesse mais clareza e fosse mais intencional, elas não existiriam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Você evita conflito com as pessoas. Quantas pessoas você já ficou chateada que se aproximaram de você falando que era uma coisa e depois você descobriu que era outra? Sim ou não, gente? Quem aqui nunca passou por isso? Alguém que se aproximou de você falando que você era uma pessoa bacana, que você era legal, isso e aquilo, e depois você descobriu que não era bem assim, que a intenção da pessoa era outra. Ela tinha outros planos. Ela queria outra coisa. Ficou chateado? Teve conflito? Por isso que ser intencional com clareza evita os conflitos. Porque você já sabe o porquê você está fazendo aquilo. Você avança mais rápido. Uma vez que você planejou algo, conquistou aquilo, você já vai para o próximo passo, para o próximo nível. Você não fica parado, sem perceber que aquilo já deu certo. Isso aqui eu preciso que você entenda. Ok? Cleiton, mas existem coisas negativas também em você ser intencional? Existe, mas olha só. Quando você não é intencional, te traz alguns problemas, te traz algumas coisas negativas. Eu anotei algumas delas aqui. Primeiro, você é mal interpretado. Por quê? Porque se você não tiver a clareza, se você não souber o porquê você está fazendo aquilo, a pessoa desconfia de você e muitas vezes você é mal interpretado. Você fala que é uma coisa e a pessoa está achando que é outra. Por quê? Para você entender o mal interpretado. Pessoas que são feridas, que já passaram por decepções, traições, que já tiveram algum tipo de decepção com outras pessoas, geralmente tem um pé atrás. Então você vai falar assim, Cleiton, vamos tomar um café? Se eu sou uma pessoa ferida ou já passei por algo parecido, vamos supor, uma pessoa marcou um café comigo e chegou lá, na realidade ela queria uma sessão individual, ela queria que eu resolvesse um problema dela, se você me chamar para tomar um café, eu vou falar assim, ela não quer tomar café. Na realidade ela quer só fazer uma sessão. E às vezes o café que você queria tomar comigo era para me honrar. Por quê? Eu já te ajudei através dos vídeos e você entende que uma maneira de você me honrar era pagando um café para mim. Então eu vou dar um exemplo simples aqui, tá gente? Só que na minha cabeça, não, você não quer me honrar, você quer me usar, você quer que eu resolva um problema seu. Entendeu? Agora, quando, como, por que você é mal interpretado? Por isso que ser intencional, você poderia chegar e falar assim, Cleiton, eu queria tomar um café com você, mas é porque eu queria honrar a sua vida, porque você me ajuda através dos vídeos. Ou, ó, eu queria o seu endereço do instituto, o seu endereço porque eu queria mandar um presente, porque eu queria honrar. É isso, isso é ser intencional. Por quê? Por que eu estou te honrando? Primeiro porque é um princípio, mas também porque eu queria me conectar com você. Eu queria um dia participar de um treinamento, eu queria fazer parte da sua mentoria. O meu sonho é fazer parte da sua mentoria em grupo. Um exemplo. Eu estou trazendo aqui coisas simples, gente, mas para facilitar o seu entendimento. Então, quando você chega fazendo essa abordagem, eu já entendi. A chance de eu, de repente, facilitar algo, ou de eu entender o porquê você quer se aproximar, ela aumenta, mas na realidade, não quer dizer... Gente, não confunda, tá? Eu estou dando aqui o exemplo, senão daqui a pouco o pessoal está achando, ah, então vamos fazer isso. Não, não é, eu estou só usando o exemplo. Calma. Então, eu só estou te ensinando aqui a importância de você ser intencional. Porque assim como você tem dificuldade, quando as pessoas buscam se aproximar de você, e você muitas vezes julga essas pessoas, sem perceber que é porque você já passou por situações parecidas, isso te prejudica, te impede, às vezes, de conectar uma pessoa que ia resolver um problema seu. Então, isso aqui é importante você entender. Então, se você não é intencional, você vai ser mal interpretado em algumas situações. Então, olha só. Quando eu falo família, você fala assim, mas eu sou solteiro. Não, calma. Primeiro, pai e mãe. Tanto que se você pegar a vida de uma pessoa que ela passou por algum tipo de abandono, ela não teve pai, ou ela não teve mãe, ou não teve os dois, você vê o quanto é difícil emocionalmente a vida dessa pessoa. Por mais que ela fale assim, não, está tudo em ordem, já superei. Não, internamente existem impactos que trazem no comportamento dela, na vida dela. Talvez que nem ela tenha a clareza. Entendeu? Mas a família é necessária. É algo que você precisa ter. Pai, mãe, exemplo, irmãos. Pega uma pessoa que foi criada sozinha, que não teve irmãos. Você vê o quanto essa pessoa também tem algumas dificuldades. Cleiton, mas também ter irmãos traz, claro. Exemplo, a minha introversão, eu sempre falei, veio quando minha irmã nasceu, o sentimento de rejeição, aquilo. Mas é necessário para o nosso desenvolvimento. Assim como esposa, assim como filhos. Então, quando a gente fala família, eu estou englobando tudo. Então, desde pai, mãe, irmãos, tios. Você quer um exemplo? Avós. Você, quem foi criado com avós, que teve vô e teve vó, pode ver. Ele curte aquele momento. Quem não teve, sente falta. Exemplo. Eu não fui criado com os meus avós. No sentido assim, porque meus avós moravam em outro estado. A minha avó, por parte de mãe, faleceu. Eu acho que nem tinha nascido ainda. Minha mãe estava grávida. E o meu avô não tinha tanto contato. Mas eu tinha um amigo que, quando chegava às férias, ele ia para a casa dos avós dele. E eu pensava, caramba, deve ser legal sair para a casa do avô, da avó. Eu lembro quando meus filhos nasceram. Então, eu sempre tive essa preocupação, que eles curtissem. Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Porque eu sei que isso é importante no desenvolvimento. Só que eu posso chamar uma coisa sobre essa questão. Ontem, eu tive um tempo muito bom com a minha família. A gente viajou. E depois de tudo que a gente viveu lá, estava no caminho de volta. Eu comecei a refletir sobre esse momento e sobre a importância real da família para a sociedade. Principalmente para jovens e adolescentes, que é a fase que eu estou vivendo hoje. E eu percebi que, com a família, eu aprendo, por exemplo, a amar as pessoas. Porque eu consigo amar a minha irmã, que é totalmente diferente de mim. Eu consigo amar o meu pai, a minha mãe. Eu consigo aprender sobre prioridades, quem é a minha prioridade, quem não é a minha prioridade. Eu consigo, realmente, assim, a base formada, eu consigo... Mas você viu o quanto é importante a família. Então, por isso que é uma das coisas que você precisa ter na vida. Tipo, o berço, assim, das coisas. Mas se você não tiver esse entendimento, você tem e não valoriza. Então, você não tem um momento com a sua irmã, com o seu irmão, você não curte os seus pais. Você não vai curtir os seus avós, primos. Quem não foi criado com primos, sente falta também. Entendeu? De ter ali primos pra brincar na mesma faixa etária que você. E são coisas que, se você teve, talvez você nem valorize, porque você acha que é normal. Exemplo, quem teve isso que eu falei, é normal. Não, mas... É normal você ir pra casa do vô, da avó, no final de semana. Normal pra quem tem, pra quem não tem, não é. Normal você chamar seus primos pra brincar, pra dormir na sua casa. Normal pra quem tem, pra quem não tem, não é. Então, por isso que a família é algo tão importante na nossa vida. Segunda coisa que eu anotei aqui. Sonhos. Você precisa sonhar. Em que momento... Isso aqui é pra algumas pessoas que estão nos escutando ou nos assistindo no YouTube. Em que momento você deixou de sonhar? Momento que você deixou de sonhar é como se sua vida paralisasse. Você precisa ter sonhos, você precisa ter metas, você precisa ter objetivos. Lembrando que são coisas diferentes. Entendeu? Ah, o objetivo. Meu objetivo é comprar um carro. Ok. Meu objetivo é comprar um carro até agosto. Aí já se tornou uma meta. Então, quando você estabelece um prazo, se torna uma meta. Quando você apenas está com ele, é algo que você quer, mas não estabelecer um prazo, você pode colocar como objetivo. E sonhos? Assim como o Tiago explica, sonhos é tudo aquilo que não depende só de você. Você depende de uma conspiração divina, vamos dizer assim, uma série de coisas acontecerem, para que aquilo se realize. Crito, eu sinto que eu tenho uma dificuldade muito grande com essa questão de meta, mas objetivo, eu tenho objetivo, só que essas metas de curto prazo, eu não consigo me apegar muito. Então, tipo, eu coloco a meta, só que não é algo que... Eu me apego a isso, sabe? Porque eu trabalho por isso. Porque eu sei também que curto essas metas de curto prazo. Primeiro porque você provavelmente faz, mas faz porque, tipo assim, ah, eu sei que tem que ser feito. Entendeu? Então, eu já aprendi que precisa fazer meta, então vou fazer meta. O entendimento ainda talvez não veio. Quando o entendimento vem, você realmente estabelece e trabalha em cima daquilo. Ou se aquilo também não é prioridade pra você, talvez prioridade é objetivo, a meta não é prioridade. Você vai estabelecer o objetivo, mas não vai trazer a meta. É, é isso que eu sinto que... Então, quando um dos dois se torna prioridade, você atua naquilo, é igual sonho. Sonho, a maioria tá adormecido. Ou tá assim, não, eu tenho esse sonho, mas não é o que você... Algumas pessoas, sim, pegam aquele sonho e colocam como objetivo de vida até ela poder realizar. Mas boa parte das pessoas, os sonhos, ele tá um pouco adormecido, não é aquele que todo dia ela lembra. Como que eu torno essas duas coisas? É meta e objetivo... Não sei como... Tem como colocar prioridade? Coloca o objetivo. Exemplo. Fala um objetivo. O objetivo é ser promovido. Então, objetivo é ser promovido. Primeira coisa, o que eu preciso pra ser promovido? Segunda coisa... Não, primeira coisa, qual é o cargo que eu quero ocupar? Segunda coisa, o que eu preciso pra ser promovido? Aí o terceiro só vai vir pra meta. Preciso ser promovido em X tempo. Seis meses, um ano. Então a meta, ela vem quando você estabelecer algumas coisas aqui. Entendi. Entendeu? Senão você vai ficar só, precisa ser promovido. Podem passar dois anos e você não foi promovido. Segunda-feira é o dia oficial do regime. Ok? Então vamos trazer pra essa linha aqui de entendimento pra facilitar pra todo mundo. Então, no final de semana, geralmente no domingo à noite, você vem aquele peso na consciência porque você comeu demais no sábado, porque você comeu demais no domingo. E aí você começa a contar ali uma história pra você. Falar assim, poxa, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso cuidar da minha saúde, eu não posso ficar acima do peso como eu sei que eu estou. Então não é legal. Então você começa ali um conflito interno, contando uma história, você fala assim, poxa, a partir de amanhã eu vou fazer um regime. Vou fazer um regime, vou fazer um jejum intermitente, não importa, vou fazer um regime. Ok. Isso, num domingo à noite, quando a barriga está cheia, quando a consciência está pesada, você toma essa decisão. Perfeito. Você vai dormir, você descansa. Na segunda-feira, você já acorda com fome, e você vai tomar seu café. Quando chega na hora do almoço, você não se recorda muitas vezes do que você combinou de estar fazendo naquele dia, mas vamos imaginar que você se recorde. Poxa, hoje eu prometi que eu ia comer salada no almoço. Qual é a história que você conta pra você? Você fala assim, poxa, mas eu já trabalhei bastante, hoje foi mais puxado do que na semana passada, hoje eu tive que fazer coisas que eu não fiz. Pode ver, você começa a contar uma história pra você e você não consegue falar não. O que é o falar não? É você chegar pra você e falar assim, não, você vai comer salada porque ontem você se propôs a fazer isso. Então, é isso que eu estou falando pra vocês, que eu preciso que você entenda, é você falar não. Por quê? Porque você se propôs a fazer algo, mas você contou uma história pra você e você acabou fazendo diferente daquilo que você tinha proposto. então isso quer dizer que você não falou não pra você. Você mudou a conversa no meio da história e tá tudo bem. Olha, deixa eu te falar algo, não tá tudo bem não. Você não pode achar que isso aí é normal. Então, é sobre isso que eu estou falando. Você quer um outro exemplo? Quantas coisas você já falou que você se arrependeu, mas na hora você sabia que não poderia ter falado aquilo? Quantas coisas você já compartilhou que você sabia que não deveria ter compartilhado, mas você não conseguiu falar não pra você? Olha, não fala com essa pessoa. Não ofende essa pessoa. Não empresta o dinheiro pra essa pessoa. Internamente, veio esse pensamento e você não obedeceu. Por quê? Simplesmente porque você contou uma história pra você que justificasse aquela ação. Então, quantas... Sabe por que eu trouxe esse tema? Eu vou te explicar a profundidade, então, desse tema. Porque todos os dias é isso que a gente faz. Você já parou pra pensar como sua vida seria diferente se você realmente conseguisse falar não pra algumas coisas que você quer fazer? É muito fácil você entender. No seu dia a dia, você faz o que você gosta ou você faz o que é preciso? Você tem problema com procrastinação? Deixa eu te falar, então, uma coisa. Sabe por que você tem problema com procrastinação? Vamos fazer o seguinte. Quem aqui tem problema com procrastinação que está assistindo esse vídeo? Comenta aqui no vídeo. Cleito, eu tenho problema com procrastinação. Escreve aqui. Eu já vou te explicar por que você tem problema com procrastinação, mas eu quero ver você escrever aqui. Escreve aqui. Eu tenho... O primeiro passo pra você resolver um problema é você assumir que ele existe ou é você identificar que ele existe. E a procrastinação é um problema de muitas pessoas. Por isso que eu estou te perguntando se você tem problema. Porque, olha só, se você não tem problema com procrastinação, então não tem nada pra resolver. mas a partir do momento que você assume que você tem, por isso que eu pedi pra você escrever e pra algumas pessoas é necessário escrever porque aí a ficha dela vai cair que ela realmente tem um problema. Por isso que eu estou pedindo pra você escrever. Por quê? A procrastinação nada mais é do que uma historinha que você contou pra você diante de algo que você deveria fazer. Então, a procrastinação ela te acompanha todos os dias porque você não sabe falar não pra ela. Vou facilitar aqui, ó. Lembra lá do regime? Ah, hoje eu tenho que comer salada. Ah, mas eu quero comer um arrozinho, um bife que está gostoso. Ó, procrastinou o seu regime. Se você falasse não pra procrastinação, hoje eu começo o meu regime e eu vou comer salada. As atividades do seu dia a dia. Se você falasse não pra procrastinação, quando você lembra que você precisa fazer aquilo, como que seria a sua vida? Se você não procrastinasse, desculpa, se você não procrastinasse tanto no seu trabalho, tanto na sua rotina, seja sincero, você estaria no mesmo nível que você está ou você estaria num outro patamar? Ou você já teria sido promovido? Então, a procrastinação, ela te acompanha no seu dia a dia porque você não sabe falar não pra você. e a gente não pode E aí Legenda Adriana Zanotto